Eu gosto da postura, eu gosto do futebol real, se você faz o que é só igual, só que a gente está começando mais um episódio do Show de Bola Podcast, o maior podcast após-esportivos do mundo. Fala galera, beleza? Show de Bola Tranquilidade? Edivan Cervantes na área, começando mais um episódio do Show de Bola Podcast, o maior podcast após-esportivos do Brasil. E hoje nós estamos aqui com um cara que é sensacional, uma das maiores referências aí do Brasil em apostas esportivas, até tava conversando com ele aqui no off, daqui a 5 dias vai fazer exatamente 2 anos do seu primeiro capítulo aqui com a gente Pedrão Feitosa, obrigado meu irmão Obrigadão, eu que agradeço mais uma vez aí o convite a oportunidade de tá batendo esse papo com você, de falar com a galera aí pode ter certeza que a gente vai tentar agregar da melhor forma possível e sem segredos né show de bola, sensacional, galera antes de começar um recadinho importante, se você ainda não é inscrito no meu canal, você tá perdendo né hoje nós estamos aí com mais de 17 milhões de visualizações, mais de 2.500 vídeos postados se você quiser conteúdo aqui você encontra então vem com a gente aqui, se inscreve aqui no canal que você vai ter muito conteúdo top beleza? Meu irmão me fala uma coisa, vai fazer 2 anos já da sua primeira passagem né, que teve até um, eu até tava conversando com a minha esposa esses dias, que eu falei pô, o Pedro vai vir de novo, e teve um um fato curioso que foi que foi a barata na mesa cara, eu não lembrava eu não lembrava e você meteu a mão na barata, ele tava até no outro estúdio foi muito engraçado, eu sabia onde eu colocava a cara, o Pedro você tá isso aqui não? Babi, eu não lembrava agora eu lembrei muito engraçado é isso aí, a gente vai encontrando as baratas no meio do caminho e vai tirando né, vai matando, vai fazendo assim é a vida ô Pedrão, me fala uma coisa a gente, pô, quem não conhece o Pedro tá maluco, o cara é uma das maiores referências eu acompanho o Pedro desde quando ele iniciou mesmo, foi até uma uma indicação do Pedro foi até o pessoal da Rubla que te indicou né sim o Tales e tudo mais, quando eu conheci virei fã desse cara, porque ele traz um conteúdo diferenciado do mercado qual que é a sua, hoje passados dois anos da nossa primeira conversa Pedrão, o que que você vê de diferença, o que que mudou pra você e pra todo mundo ali que te acompanha dentro do mercado de apostas esportivas o que que você percebeu? é uma pergunta interessante porque o nosso mercado ele é um mercado que ele ele muda muito rápido o mercado das apostas esportivas como um todo né pra gente como apostador até que muda um pouco menos do que por exemplo pras próprias casas de apostas mas é um mercado muito dinâmico eu vou falar aí uma das principais coisas que mudou é uma regulamentação há dois anos atrás a gente não imaginava falar sobre regulamentação ninguém falava sobre isso inclusive a gente deve conversar mais sobre isso mas esse é um ponto que pra mim é crucial outra coisa que eu vejo que mudou demais a quantidade de tipistas no mercado verdade cara, acho que há dois anos quando a gente conversou talvez eu conhecesse ali uns vinte nomes trinta nomes no máximo né no máximo no máximo hoje em dia se você falar de quinhentos tem entendeu então assim então foi a diversificação e a ampliação do nosso mercado como um todo tanto de apostadores quanto de profissionais quanto de casas de apostas também então foi mais assim o ganho do mercado como um todo no Brasil hoje em dia pode ser que a pessoa não seja uma apostadora mas conhece sobre o mercado pelo menos falar assim ah, é bete né ouviu falar é coisa de bete né há dois anos atrás quando as pessoas me perguntavam você faz o que eu tinha vergonha de dizer que eu era apostador sério? sério eu ficava meio naquela e eu já com resultado há dois anos atrás já tinha bons números etc mesmo assim eu ficava meio receoso porque as pessoas acabavam associando a coisas ilegais a jogo do bicho etc outras coisas a galera ainda não tinha a noção que era esse mercado então o mercado ele deu uma profissionalizada como um todo e você acha que por exemplo essa pulverização de de tipster né de apostadores e tudo mais que nem você abre o instagram hoje por exemplo vou ver lá nos meus seguidores é só o tipster tipster joãozinho você acha que isso de alguma forma é benéfico não é? qual que é a sua visão sobre isso sobre a pulverização mesmo de muita gente entrar para o mercado até mesmo muitas das vezes desqualificadas dentro do cenário é eu tenho uma posição bem clara sobre isso toda pulverização ela vai trazer benefícios e malefícios os principais benefícios você aumenta a quantidade de conteúdo gratuito de conteúdo diverso dentro do mercado hoje você vê aí várias mulheres dentro do mercado isso eu acho super bacana mas do outro lado você tem muita gente desqualificada hoje em dia qualquer um pega o telefone e diz eu sou especialista em tal mercado eu sou o melhor eu sou 0 1 0 1 0 1 disso 0 1 daquilo então isso acaba trazendo pessoas desqualificadas para o nosso mercado não só o nosso todos os mercados eu sou advogado e um dos mercados que tem os piores profissionais é na área da advocacia sério? por quê? porque você também teve uma pulverização de faculdades incluindo o curso de direito então à medida que você aumenta a quantidade você também diminui na qualidade porque qualquer pessoa pode se tornar hoje um tipster um profissional do mercado de apostas esportivas só precisa de um telefone de celular e pelo menos saber falar bem porque para a pessoa abrir a boca e dizer que trabalha no mercado há seis anos é o que ela fala ninguém vai atrás para pesquisar se a pessoa realmente está esse tempo todo no mercado ou não então isso acaba trazendo esses malefícios mas eu ainda vejo mais como benéfico do que como maléfico eu acho legal uma galera que vem e fala comigo pô Pedro eu tenho vontade de ser um incentivo eu mando mensagem eu mando um áudio eu pergunto eu estou precisando de alguma coisa posso te ajudar de alguma forma porque é uma coisa que não fizeram com a gente lá no início que eu queria que tivessem feito e se eu puder fazer para ajudar eu faço agora se eu perceber também que às vezes é um cara um 71 um cara que também é um malandro e tal aí eu só me afasto e deixo a vida seguir e automaticamente né Pedro que o próprio público vai filtrando e vai tirando os que são ruins né é lógico que ainda persistem algumas pessoas ruins no mercado isso é normal natural mas automaticamente o público vai fazendo esse filtro e vai peneirando mesmo então automaticamente quando cresce essa leva os de qualidade que vão ficando pelo caminho né no curto prazo até que é mais difícil você conseguir identificar isso mas no médio e longo prazo você consegue identificar vou dar um exemplo você está no mercado do YouTube há quanto tempo? desde 2018 2018 já são seis anos certo? pelo que eu tenho conhecimento o primeiro nessa nesse modelo de podcasts e de forma consistente mais de dois mil vídeos certo? então assim é muito fácil hoje o cara chegar pegar uma estrutura como essa e dizer assim não agora nós temos um podcast batch nem sei se existe isso tá? daqui a pouco eu estou falando que tem um podcast batch eu estou falando cara é mas aí é só hipoteticamente falando então o cara vai coloca consegue ter um investimento às vezes o cara até sem dinheiro o cara faz porque pega uma casa de aposta que patrocina que faz isso e aquilo e beleza aí o cara vai e começa cara se você não for bom se você não tiver consistência se você não fizer da forma correta você mesmo não aguenta a pancada eu já vi centenas de tipistas ou especialistas criando canais no youtube grava vídeo durante 5, 10, 15, 20 dias eu entro depois de dois meses não tem mais nada um mês sem postar nada dois meses sem postar nada porque o mais difícil é você ser consistente não tem nada mais difícil do que você ser consistente aí eu recebo muita pergunta assim tipo Pedro eu queria ter essa disposição ou a palavra nem seria essa é que os livros de autoajuda utilizam bastante é da pessoa ela ser motivacionada isso mesmo a questão é eu queria ter a motivação que você tem pra poder acordar disposto pra ir treinar pra poder fazer as apostas todos os dias e tal e aí eu falo não é questão de motivação porque você acha que você tá motivado todos os dias todos os dias você acorda feliz todo dia é um é um mar de rosas mar de rosas e tal todo dia esse dia não pelo contrário agora você precisa ter disciplina pra manter consistência é muito mais importante disciplina do que motivação e aí é onde você vai ver dentro do nosso mercado muita gente para pelo meio quantos você já conhece às vezes até já trouxe aqui e não consegue manter essa consistência essa disciplina isso é verdade e o Pedro falou uma coisa que é verdade quem acompanha o Pedro nas redes sociais mano pensa no cara disciplinado ele posta lá eu acompanhei a sua saga mais do ano passado e você começou desse ano também da academia que você colocava lá dia 1 dia 2 pô sensacional isso isso acredito eu que você recebe muitas mensagens também das pessoas se motivando por causa da sua interação de você querer mostrar esse papel que eu acho que você não é só um apostador você é um ser humano também que tem sua vida e é muito legal isso é sensacional eu fico muito feliz valeu obrigado vou te falar não é fácil não não é não né se alguém disser que é fácil eu vou dizer que que não está falando com a verdade não mas essa ideia do projeto da academia foi um projeto comigo mesmo o que é que acontece eu sou o cara que eu nunca gostei de ir para a academia não vou dizer que eu gostava que eu nunca gostei na verdade durante a minha adolescência início da vida adulta eu tentei por várias vezes treinar em academia e não consegui eu sempre gostei de jogar bola sempre gostei de praticar esportes mas a academia especificamente era algo que eu não gostava então aí eu falei se eu consigo falar aqui diariamente sobre o mercado de apostas palpites etc e tal então eu consigo também fazer outras coisas diariamente eu falei eu vou colocar um desafio para mim mesmo eu vou fazer 200 treinos no ano de 2023 e aí comecei só que eu falei cara está faltando alguma coisa eu vou tornar esse desafio público porque a partir do momento que eu posto no meu Instagram eu estou fazendo um desafio de 200 treinos eu estou dizendo para o meu seguidor para o cara que me acompanha para o cara que às vezes admira o meu trabalho que acha bacana o que eu faço que tipo assim que eu tenho palavra porque se eu digo que eu vou fazer 200 treinos e eu não faço você não é de confiança então eu não sou de confiança porque se eu digo que eu vou fazer alguma coisa eu tenho que fazer essa coisa lógico que existem percalços no meio do caminho eu vou dar um exemplo se eu tivesse tido uma lesão no joelho tivesse que operar feito eu já operei em 2019 eu talvez não conseguisse fazer os 200 treinos porque eu ia passar por um período de fazer fisioterapia etc e tal então isso são percalços no meio do caminho mas se eu não tive nenhum problema médico se eu não tive nenhum problema cirúrgico então não tem porque eu não fazer então eu tenho que encaixar aquilo dentro da minha vida da minha rotina foi exatamente isso que eu fiz e aí eu comecei um de 200 dois de 200 três de 200 quatro de 200 e à medida que isso ia crescendo as pessoas iam mandando direct para mim pô que massa também vou começar pô também comecei comecei a receber foto a galera mandando e aquilo foi me motivando também cada vez mais para poder continuar e aí era interessante porque tinha dias que eu não fazia e aí alguém já mandava assim e aí e o treino vai faltar hoje é já teve vejo já teve vejo eu estar deitado receber a mensagem eu levantar e treinar caraca é o cara velho é mesmo caramba foda aí tem que ir aí beleza fui então isso mas isso foi baseado num livro eu li um livro que falou sobre essa questão que tipo qual livro foi? agora você me pegou mas eu vou eu pesquisando eu encontro beleza mas eu gosto bastante e leio principalmente livros de desenvolvimento pessoal e aí o livro ele falava o seguinte questão dos nossos hábitos se você fizer micro hábitos mas colocando desafios e deixando esses desafios de forma pública você tem muito mais chances de conseguir realizar eles do que se não fazer e isso não serve só para mim ou você que temos centenas de milhares seguidores não a questão é assim vou te dar um exemplo você que está aí em casa está ouvindo esse podcast faz o seguinte se você quer às vezes você quer perder sua barriguinha ou às vezes até dentro do próprio mercado você tem um objetivo e você não faz então vamos lá vou dar um exemplo o cara quer fazer gestão de banca é uma coisa que é muito difícil para ele não consegue já tentei várias vezes na hora que aparece lá Flamengo jogando em casa contra o o Chris eu não me aguento e coloca a banca toda e aí o Flamengo vai tomar empate eu perdi minha banca toda eu quero seguir gestão o que você vai fazer você pega alguém seu ou seu amigo ou sua mulher alguém que também te apoie e faz o seguinte está aqui a minha banca você tem o login e senha é a primeira vez que eu estou falando isso nunca falei dessa forma nunca falei dessa forma você tem aqui o meu login e senha você vai acompanhar junto comigo eu tenho uma banca de X e a minha unidade é de tanto eu tenho uma banca de mil e a minha unidade é de 20 reais se eu apostar acima de 20 reais eu te devo 100 então você faz um desafio seu com alguém então o que você vai fazer pô estou fazendo de 20, 20, 20, 20 caramba essa aqui deu vontade de botar 200 reais não mas se eu botar 200 corre o risco de eu perder ainda perder os 100 que eu prometi para meu amigo coloca uma punição se fazer errado exatamente e aí isso funciona bem para a dieta também pô ó se eu comer doce ou se eu não perder 2 quilos nessa semana nesse mês eu te pago para minha esposa mil reais porra entendeu cara você tem ali uma punição se você não fizer aquilo então se você conseguir colocar algumas desafios junto com algumas punições você tem grande chance de conseguir manter o alto sensacional aí galera já uma dicaça aí para vocês faz gestão de banco essa é diferente é diferente gestão de banco e de vida né exato ó Pedrão falando de um de um assunto também que eu acho que ele é muito importante a ser abordado e cara você é um cara muito inteligente para poder discutir sobre isso que é com relação a regulamentação né a gente sabe aí que teve muitas variáveis dentro dessa regulamentação e aí parece que vai mesmo desse jeito foi definido a partir de janeiro uma situação a partir de outubro outra queria saber de você o que você acha qual é a sua opinião hoje uma das maiores referências do mercado inclusive foi nesse ano que você foi eleito o destaque né foi foi destaque do que mesmo foi o apostador o tipster mais influente da América Latina do mercado de apostas esportivos galera aqui ó você tá com o melhor você tá com o melhor da América Latina no melhor podcast do Brasil esquece pai é a junção perfeita então conta pra gente qual é que é a sua visão sobre isso você debate sobre isso com alguém eu gosto de falar sobre isso por dois motivos por ser apostador por trabalhar no mercado querer que o mercado cresça e se profissionalize cada vez mais há dois anos atrás a gente já falava sobre isso sobre a profissionalização do mercado mas também pelo outro lado que eu sou advogado então querendo ou não tem alguns aspectos dentro da regulamentação que o fato do meu conhecimento jurídico ele acaba ajudando e aí primeiro qual é a minha opinião sobre isso se eu sou a favor ou contra a regulamentação eu sou completamente a favor 100% a favor o que é que eu era contra era o formato inicial que eles fizeram eles queriam fazer com que a gente pagasse quando eu falo a gente qualquer um apostador que a gente pagasse sobre as apostas feitas cara imagina então quando você ganha aí você paga o imposto quando você perde você não paga o imposto porém não desconta sobre o que você ganhou então isso pra mim não fazia o mínimo sentido o que é que eu assemelho o nosso mercado eu assemelho com o mercado de ações então com o mercado de ações o que é que eles fazem eles puxam o relatório do ano depósitos menos percas lucro e alíquota de imposto sobre esse lucro então eu sempre fui a favor desse modelo e aí depois fizeram um ajuste colocaram um alíquota de 15% se eu não me engano sobre os resultados positivos acima de 2 mil reais isso já é positivo demais porque nem todo mundo tem o valor de banca de unidade que a gente tem então assim nós típicas os profissionais vamos ser muito mais taxados com impostos do que a grande maioria das pessoas porque a grande maioria tem um ticket médio de 20 reais esse é o ticket médio do mercado então a grande maioria vai ficar fora dessa questão da tributação então gostei deles terem colocado uma limitação ali de 2 mil reais de lucro gostei da forma da alíquota 15% é ok porque também já é utilizado em outros tipos de mercados parecidos com o nosso como é o mercado de ações o mercado de ganhos financeiros então é interessante mas ainda tem ajustes a serem feitos e isso por conta das pessoas que ficaram à frente da regulamentação não colocaram pessoas entendidas do mercado de apostas colocaram pessoas do governo pessoas de interesses do governo etc então isso acaba atrapalhando você ter as melhores normas possíveis tanto para nós apostadores quanto para as bets porque tem gente que diz assim ah estou pouco me lixando quanto que as casas de apostas vão pagar tem que pagar muito já que eles ganham muito dinheiro só que aí eles não entendem o seguinte se a alíquota a tributação ela espreme a casa de apostas o que é que ela faz ela pega e traz isso para nós apostadores exatamente isso funciona com qualquer tipo de mercado vou te dar um exemplo bebida alcoólica por que que bebida alcoólica é cara o custo da bebida alcoólica não é caro para poder produzir ela o que é caro é o imposto sobre ela que é já colocado de forma mais alta mais impositiva justamente para que se torne cara e as pessoas bebam menos fizeram isso com cigarro fizeram isso de uma forma bem forte com cigarro da mesma forma que quando o governo quer facilitar ele faz o que ele diminui a tributação para poder facilitar o mercado no combustível assim também é desse jeito então o que é que acontece eles não adianta você super taxar as casas de apostas vou te dar um exemplo uma forma Pedro que o apostador final pode ser prejudicado caso a casa de apostas ela seja super taxada tributariamente ela pode diminuir as cotações então um exemplo pode ser que você veja uma cotação na Inglaterra pagando 1,50 para o City ganhar um jogo do Brentford e aqui no Brasil ser 1,30 e aí você dizer mas por que essa diferença de cotação por conta da diferença de tributação e aí isso a gente vê com tudo quando a gente viaja para os Estados Unidos ou para a Europa a gente vai comprar um telefone desse é metade do valor que é no Brasil por quê? imposto tributação então assim o Brasil depois de um certo tempo entrou numa questão de aumentar o imposto de importação para poder gerar o mercado interno então eu sou a favor da regulamentação mas acredito que ainda precisa ser feito alguns ajustes e eles estão fazendo ajustes agora no meio do tempo e tipo assim nada garante não tem garantia nada certeza nenhuma certeza nenhuma e você acha que por exemplo com o passar do tempo por exemplo a partir de 1 de janeiro que vão colocar implicar ali vários tipos de regras tanto o influenciador não poder fazer certo tipo de propaganda tips e tudo mais você acha que mesmo nesse decorrer no caminho vai haver outras mudanças no decorrer desse período você acha que sim? na verdade eu tenho certeza que vai já acontecendo agora o fato disso é o que acabou de acontecer agora dia 16 de setembro teve a portaria 1475 do Ministério da Fazenda que determinou que a partir do dia 1º de outubro as casas que não solicitaram aplicação para regulamentação elas estão automaticamente proibidas e serão retiradas do ar através de Anatel através dos mecanismos que forem possíveis serão retiradas do ar mas se ela solicitar no dia 2 já não pode mais já não pode mais na verdade já teve o prazo o prazo foi até se não me engano 20 de agosto e aí desse prazo pra frente quem não solicitou já vai estar como ilegal e aí o que é que acontece e tem um porém dentro dessa história que poucas pessoas estão falando os apostadores correm o risco de perderem os seus saldos da noite pro dia dessas casas porque eles colocaram lá em letras miúdas que a partir do dia 10 de outubro se você não fez o saque da plataforma que é pra ser retirada do ar simplesmente você perde o seu dinheiro cara isso não faz a mínima noção isso não tem o mínimo cabimento porque você tirar do ar um site que ele não vai se legalizar ok eu concordo mas deixa até o final do ano pra que o cliente pra que o usuário possa efetuar o saque porque você já percebe daí uma má fé porque qual é a diferença pra o governo se o usuário fizer o saque no dia 10 de outubro ou 20 de novembro ou 15 de dezembro não faz diferença nenhuma porque aquele dinheiro é do usuário final então aí o que que faz até dia primeiro a partir do dia primeiro essas casas serão proibidas e a partir do dia 10 todo o saldo vai sumir mas você acha que por que eles fizeram isso cara eu prefiro pensar que foi gente negligência negligência que foi falta de cuidado porque imagina só vamos supor se a casa não solicitar a licença no dia 1 e já e tiver saldo lá ela vai fazer de tudo pro cara não tirar o saldo dela de lá vou te falar diferente se a casa um exemplo vamos dizer que você é dono de uma casa e a sua casa você não solicitou aplicação pra regulamentação e aí você recebeu essa notícia há 3 dias atrás certo? ok se você vai sair do ar daqui a 15 dias o que você vai fazer? vou sair do ar é hoje vou sair do ar hoje e sumir com o saldo de todo mundo porque se eu já não vou funcionar se eu vou todos os usuários vão sacar o saldo que tem lá eu vou tirar agora eu não vou ter penalização eu não faço mais parte do negócio eu não vou mais tocar o negócio ah mas a sua empresa vai ser mal falada beleza eu não vou ter mais site se eu não pedir regulamentação é igual o funcionário que está de aviso prévio tipo isso liga o F lá e tchau tchau entendeu? é desse jeito então é por isso que eu estou falando eles colocam pessoas que não são do mercado para poder tomar decisões que dependem do entendimento do mercado isso é loucura é loucura a mesma coisa isso já aconteceu o cara colocar alguém para tomar conta da economia e não saber nada de economia exato da saúde não saber nada de saúde exatamente mas você acha que por exemplo pelo menos na questão de empregabilidade você acha que isso vai melhorar? você acha que as casas vão ter que ter algum tipo de sede alguma coisa aqui você acha que isso vai melhorar ou é mesmo que uma ilusão? assim tem dois fatores aí da reglamentação que interfere diretamente nisso o primeiro é que tem que ter a sede no Brasil é obrigação é um dos requisitos pode ser uma sala? pode, pode ser uma sala pode ser uma sala mas assim mas vai ter que ter sócio brasileiro com 20% do capital social da empresa então isso querendo ou não até os as grandes empresas internacionais estão procurando parceiros dentro do Brasil e aí isso vai acabar gerando sim empregos mas eu acredito que não é algo que vai gerar tanto impacto assim em relação a essa parte mas eu gostei dessa ideia de tanto ter a sede quanto de ter o sócio o sócio brasileiro porque tem implicações jurídicas sim por exemplo você teve um problema com a casa de apostas você quer entrar com a ação você tem que entrar com a ação em Curaçal hoje em dia pô pelo amor de Deus quem é que vai resolver alguma coisa em Curaçal em Malta não vai resolver nada agora se a sede da empresa é aqui em São Paulo e o cara vai lá oficial de justiça tá aqui beleza mas os donos é de fora como é que você vai conseguir fazer bloqueio de bens fora do Brasil tá aqui 20% do capital social é de um sócio brasileiro já vai aqui em cima dele sem falar aqui são 30 milhões de licença e 35 milhões comprovado de garantidor né é integralização da empresa então por exemplo vai ter que ter integralizado capital social vai ter que ter integralizado imóveis bens ou dinheiro em conta investimento alguma coisa vai ter que estar integralizada e aí muita gente até se pergunta e pensa que esses 35 milhões vai para o bolso do governo na prática não é para ir isso é para poder servir como garantia caso futuramente uma dessas empresas venha fechar ou venha deixar de pagar os seus clientes isso já acontece no âmbito dos bancos e também já acontece no âmbito das seguradoras então tanto banco quanto seguradora eles tem um fundo garantidor e tal até no mercado de investimentos tem fundo garantidor de crédito 250 mil por CPF e tal então isso vai funcionar legal para a gente também show de bola e falando também um pouquinho do que aconteceu recentemente que querendo ou não vem dar uma jogada para nós dentro do mercado de apostas esportivas que foi o caso da Deolane o que você acha porque assim apareceram várias versões do que de fato aconteceu lavagem de dinheiro o cara lá se entregou de uma casa de aposta grande da Esporte da Sorte falava que fazia um meio trâmite ali com a Pay Broker e tudo mais o que você acha que de fato aconteceu você acha que até que forma isso mancha nós que estamos à beira ali também de uma regulamentação o que você acha sobre esse acontecimento justamente pelo fato de eu ser advogado então às vezes quando acontece essa situação eu gosto de me inteirar mais sobre o assunto até para poder dar uma opinião que não seja uma opinião superflua evasiva ou que acabe falando besteira e eu olhei o processo com 1076 páginas olhei ele praticamente todo mas também tinha muita foto muita imagem muita coisa e assim o processo ele começa por conta de uma apreensão de valores do jogo do bicho e aí depois o delegado responsável pela investigação ele faz uma correlação da casa de apostas com a empresa do jogo do bicho e aí durante essa investigação faz quebra de sigilo bancário de várias contas de empresas etc de tudo e no caso da Deolane pelo que eu vi de processo ela é uma influenciadora assim como também são outros grandes influenciadores do Brasil dentro dessa mesma marca como é o caso do Carlinhos Maia como é o caso da Virginia como é o caso de vários outros assim como nós também somos considerados influenciadores das marcas que a gente coloca no nosso Instagram que a gente coloca o nosso link querendo ou não ali também a gente está sendo um influenciador a gente não pode ser diretamente responsável pelas atitudes e ações das empresas lógico que qual é o o modo ideal é que a gente faça estudos antes de fazer parcerias que a gente procure saber quem são as pessoas quem são as empresas a idoneidade delas para poder se resguardar mas nem o estudo mais completo possível vai conseguir te fazer evitar passar por situações como essa porque por exemplo eu não tenho como saber se está tendo uma investigação em segredo de justiça sobre uma questão de lavagem de dinheiro de uma casa de apostas isso eu não tenho como saber o que eu tenho como é realmente pegar puxar e ver se tem processo se tem muita reclamação no reclame aqui procurar de outras pessoas que já foram parceiros daquela empresa se teve algum problema quando eu posto alguma casa os próprios seguidores eles dão feedback pô eu tive problema com essa casa essa casa não paga e aí quando o cara fala isso eu procuro entender como foi foi o que me manda uma foto qual foi a situação para eu poder entender se foi um caso isolado ou se algo recorrente acontece com muitas pessoas e aí no caso da Delane ela como influência da marca ela mantinha uma relação financeira com a empresa de recebimentos e aí utilizava-se a Paybrookers como intermediária de pagamento e aí onde está tipo até onde eu entendi eu procurei saber a Paybrookers ela não é diretamente culpada ou relacionada com atividade de A, B ou C ela é um intermediador de pagamentos entre o usuário final e casa de apostas hoje se você for fazer um depósito em pelo menos 500 casas diferentes é a mesma Paybrookers como intermediadora do pagamento então de um lado aqui está a casa de apostas aqui está o usuário e aqui no meio está esse intermediador o que é que esse intermediador faz? eu Pedro quero fazer um depósito numa casa de apostas como o mercado ainda não está regulado então a casa de apostas ela ainda não tem KINAI CNPJ de empresa para funcionar no Brasil então utiliza-se de uma intermediadora que faz uma espécie ali de offshore com o país onde você tem a regulamentação o Curaçao o Malta etc e aí o usuário deposita aqui e aqui vem para casa então assim aí eu não vou saber dizer juridicamente se nesse trâmite existe algo de errado ou não aí realmente não tem como mas falando para nós tipistas e para o mercado todo de aposta é negativo é ruim aí começam as pessoas teve pessoas próximas dizer eita Pedro foi um negócio de aposta será que vai acontecer alguma coisa com você eu falei cara não tem nada não tem nada a ver com isso fala não mas é porque é mercado de bet e é casa de aposta e não sei o que e tal aí já tinha gente falando vai acontecer com a Virginia também vai acontecer com o Carlinhos Maia também tem que ver a questão na prestação de serviço a questão da emissão das notas fiscais a questão de pagamento de impostos etc porque eu vou te falar isso que aconteceu pode acontecer com qualquer pessoa com a construtora se a construtora ela não emitir as notas fiscais se você é prestador de serviço você tem aqui a prestação de serviço da galera que está aqui gravando o seu podcast que você está utilizando e tal você tem prestador de serviço se esse prestador de serviço recebe o seu pagamento e você como empresa não emite a nota fiscal para ele no caso ele não emite para você porque você é o pagador e ele é o emissor se ele não emite para você ele está se negando então assim não é porque é o mercado de bet é porque assim o mercado de bet ele é um mercado de movimentações altíssimas então tudo chama a atenção e no caso mas a delante tem o fato ainda dela ser uma influência gigante e que chama mais atenção ainda eles podem utilizar isso também como uma maneira de amostragem pode ser porque já é a segunda vez que isso acontece com ela e há um tempo atrás tivemos uma situação parecida até com o próprio Lucas Tilt foi nessa situação da Betzord com ela e tal e aí depois acho que acabou se resolvendo acabou se resolvendo então a gente tem que tomar muito cuidado né Pedro porque é igual você falou as pessoas elas associam uma situação que não que de maneira nenhuma pode ser associada porque são pessoas distintas casas distintas situações distintas então por isso que é muito delicado quando a gente fala também de um assunto que é em relação às apostas e a gente faz esse trabalho de conscientização que eu acho que é um trabalho ainda pequeno né porque as pessoas elas não têm essa consciência mas aos poucos a gente está conseguindo trazer ali o maior número de pessoas com nível de consciência maior para dentro do mercado né sim sim é desmistificar né é uma das dificuldades nossa é desmistificar o mercado de apostas para você poder tirar da cabeça das pessoas a imagem que elas têm de que o mercado de apostas ou é um mercado que só mexe com coisa errada ou que veio para acabar a vida de família etc e tal então assim o mercado de apostas esportivas eu vejo que ele tem algumas formas a primeira delas é a que a gente trabalha é a de forma profissional vive disso tem gestão de banca tem investimentos altos e etc esse é um é um player do negócio aí você tem o segundo que é aquela pessoa que quer botar 5, 10 reais como se fosse uma mega cena pô tem coisa mais difícil do que a mega cena e nem por isso você não vê ninguém dizendo que a mega cena está acabando família de ninguém mas se o cara quiser jogar 10 mil reais na mega cena ele joga 10 mil reais na mega cena então mas tem aquele cara que quer botar todo dia ali 5, 10 reais e que para ele aquilo é uma diversão até aí ok vai ter as pessoas que jogam jogos de cassino igual quando você viaja para a Argentina para o Uruguai para a Europa para outros países você vai lá entra no cassino se diverte entra sai ninguém te obriga a fazer determinada coisa ah mas eu fui induzida a fazer cara ninguém é induzido a pegar um dinheiro depositar dentro de um negócio e fazer aposta seja lá de que bicho que for seja lá tigrinho tourinho não sei o que isso ou aquilo se você fez é porque você quis e detalhe eu estou falando isso sem nunca ter divulgado um jogo de cassino na minha vida mas acredito o seguinte a pessoa que vai e faz um jogo desse ela tem consciência do que ela está fazendo ela sabe o que ela está fazendo lógico existem casos específicos e especiais de pessoas que ficam doentes com isso que isso vira uma doença então essas pessoas precisam ser tratadas e com a regulamentação vão vir algumas formas de evitar isso porque hoje como o mercado ainda não é regulado as casas elas não são obrigadas a colocar travas dentro dos seus sites então vai ter trava lá do seguinte você vai ter e aí é onde vem as novidades pode ser que o governo obrigue que cada pessoa só pode apostar mil reais por mês isso é uma trava ou então que a pessoa coloque não sei se você já viu na ABES365 que aí você pode colocar assim limite de depósito limite de depósito limite por dia limite por semana limite por mês limite total e além disso você ainda pode fazer a autoexclusão já viu já e você pode também ficar lá o tempo que você quer ficar logado no site exato meia hora uma hora então isso aí são algumas formas que vai vir também com a regulamentação então o mercado regulado ele é um mercado muito mais auditável e muito mais sério do que as pessoas pensam então muita gente pensa ah não vai regulamentar a aposta esportiva vai acabar a vida no Brasil e etc mas não o povo o brasileiro gosta de apostas sempre gostou brasileiro aposta até quem é que vai chegar primeiro na esquina qual carro vai passar primeiro qual carro vai passar primeiro se o próximo carro a placa é pau ímpar não não adianta é melhor o governo gerar receita com isso do que ver o mercado funcionando de forma marginalizada exatamente e você tinha comentado também pedrão aqui em off que você tem um projeto novo né inclusive falando também dessa dessa modalidade que nós comentamos aqui sobre tem várias formas de a gente ganhar dinheiro dentro do mercado de apostas não só apostando não só somente apostando mas também divulgando influenciando e tudo mais que é o caso que nós fazemos também mas eu queria saber de você esse projeto novo queria que você contasse pra gente como que funciona que é algo totalmente novo nunca ninguém fez isso no mercado conta pra gente como é que vai funcionar pedrão qual foi a minha ideia o que é que nós temos hoje no mercado a gente tem diversos tipistas muita gente qualificada muita gente séria mas com produtos para apostadores pô eu quero eu quero viver do mercado de apostas eu quero aprender como é que eu analiso um jogo como é que eu faço uma operação etc hoje tem centenas disso no mercado o que é que está faltando e aí onde entra a primeira pergunta que você me fez lá no início da pulverização se ela ajuda ou se ela atrapalha quando você tem quando você amplia a quantidade de pessoas dentro do mercado de se dizendo ser tipista se dizendo ser especialista se dizendo ser o 0-1 você não tem nada que pelo menos sirva de parâmetro se aquele cara realmente é bom se ele não é se ele tem alguma formação se ele não tem se ele fez algum curso específico pra isso porque não tem porque isso ainda não existe então a minha ideia é justamente de profissionalizar o mercado é de dizer assim pô eu quero me tornar um tipista como é que eu faço pô o Feitosa ele tem um curso ele tem algo específico pra quem quer se tornar um tipista porque seria algo aí eu vou fazer de novo uma alusão com o mercado da advocacia imagina se cada pessoa disser assim não hoje eu quero ser advogado não eu sou advogado não você tem que fazer uma faculdade você tem que fazer uma prova da UAB pra depois você se tornar advogado então o que é que eu penso com isso eu quero criar um curso criar uma formação onde os caras vão aprender sobre como criar um grupo se eu devo criar um canal ou se eu devo criar um grupo no Telegram são coisas completamente diferentes e aí depois lá na frente você não consegue mudar o que era canal virar o que era grupo virar canal e isso faz toda a diferença como que eu faço pra poder levar pessoas pra dentro do meu canal o que é melhor Telegram Whatsapp Instagram ou Youtube sendo que cada ferramenta dessa ela tem um objetivo diferente e muitas vezes alcança um público diferente porque o público do Youtube é muito diferente do público do Instagram o público do Instagram ele quer consumir um conteúdo de 10 segundos 30 segundos e rapidinho ele tá assim ó passando o cara que para pra assistir um vídeo feito esse aqui no Youtube ele tá assim ó ele para ele tá acostumado a assistir vídeo de 10 minutos 20 minutos ele pausa ele pausa ele anota é um público diferente então Pedro qual das ferramentas de redes sociais eu devo utilizar pra mim depende tem que entender como é o seu público qual é o seu objetivo então a minha ideia também é trazer sobre isso tem algo que pra mim é um dos pontos mais importantes de todo tráfego pago como é que eu consigo fazer pra escalar os meus números do meu projeto do meu negócio então isso é feito através de tráfego pago e o tráfego pago é algo muito delicado por conta que a gente vive num mercado onde qualquer palavra errada que a gente fale o nosso anúncio é bloqueado onde as pessoas não conseguem ver tenho certeza que vários de vocês aí já devem ter visto algum vídeo meu porque eu invisto bastante em tráfego pago e a minha audiência foi muito construída em cima de tráfego pago eu não tenho vídeos altamente viralizados com milhões de pessoas que viram e etc porque eu não sou o cara o melhor cara de marketing o cara engraçado o cara que sobe na mesa que sai gritando que tira a camisa que faz isso não sou isso eu não consigo ser às vezes até tento ser um pouco mais solto mas não adianta não sou eu se eu tentar mudar isso eu tô mudando a minha própria identidade identidade na minha visão é algo que não se muda então e aí é onde você também é ajudar cada um a entender qual é a sua identidade qual é o seu público eu não sei qual é o seu mas por exemplo no meu eu tenho mais gente dos 45 aos 55 anos do que dos 13 aos 17 eu tenho mais gente dos 36 aos 45 do que dos 18 aos 24 porque a pessoa ela vai seguindo outras pessoas que ela se identifique então vai ter gente que vai se identificar com o meu jeito de falar vai ter gente que vai se identificar com o seu jeito vai ter gente que vai se identificar com o jeito do tilt que pra mim é um comunicador muito bom é um cara que sabe manusear muito bem usar bem a ferramenta a ferramenta do marketing do instagram de tudo o Ortega pô eu já falei pra ele eu falei assim Ortega irmão eu não consigo imaginar falando o que você fala às vezes não vem pro pau vem pra cá e tal não sei o que e você fala e é isso mesmo eu falei não beleza entendo mas é o jeito do cara tá ligado pô aí o PR eu tô falando de pessoas conhecidas e que eu tenho relacionamento PR fala você já fica agitado que é o jeito dele e é a identidade e aí vai ter as pessoas que se identificam com a identidade dele com o jeito dele e aí isso vai se adequando e aí dentro disso aí vem como é que um tipster ele ganha dinheiro e talvez isso seja um assunto delicado que quase nenhum tipster gosta de falar porque acha que ou tá entregando o ouro pra que outras pessoas queiram entrar ou acha que as pessoas vão dizer nossa você ganha dinheiro desse jeito ah não então não quero mais seguir você não e aí eu vou falar aqui pra mim na minha visão as principais formas de um tipster ganhar dinheiro a primeira delas é como apostador se você não ganha dinheiro como apostador nem adianta você tentar ser tipster porque quem é que vai seguir um cara que não consegue ter sucesso nem nas suas próprias apostas então não teria como ter milhares de seguidores no Instagram YouTube Telegram se eu fosse um cara ruim nas minhas próprias apostas então esse é o primeiro ponto você precisa ser bem no que você faz em relação aos seus mercados segundo ponto de forma de ganho aí você tem parceria com as casas de apostas sério Pedro existe todo mundo faz parceria com casas de apostas por quê? porque a parceria cara é igual você acha que então o programa do Faustão nunca teve parceria pra poder se manter em pé existe todo um custo e existe também o valor agregado que cada um de nós temos dentro do mercado se eu tenho 1.2 milhões de seguidores você tem 100 mil seguidores você tem 150 mil inscritos aqui no seu canal existe um valor pra isso você dedica o seu tempo o seu trabalho pra isso você tá aqui produzindo conteúdo gratuito nada mais justo que você tenha remuneração de alguma forma com alguma parceria que você tenha que seja com a casa de apostas que seja com a Rubla que seja com A com B com C seja quem for isso é o normal assim como os influencers feito a Virginia feito a Deolane feito o Tirulipa feito vários outros tem os próprios artistas os cantores cada um tem as suas parcerias e utilizam das suas redes sociais pra isso então isso é uma das formas então essa é outra forma e aí existe a forma também dos grupos pagos que é você ter o seu canal pago e as pessoas pagarem por aquilo sendo que o seguinte uma prestação de serviço e vou te falar o seguinte se você quiser você não precisa participar de nenhum grupo pago no Brasil porque tem 500 grupos gratuitos se você quiser participar de 500 grupos gratuitos com mercados diferentes você tem agora com o tempo você vai entender que nem todo grupo gratuito é gratuito porque às vezes o de graça sai caro se você seguir um grupo gratuito que o cara tem um aproveitamento ruim sai mais caro do que você pagar um grupo VIP de mil reais exatamente porque você colocou o seu dinheiro o seu investimento em algo que não era bom e aí você teve um resultado negativo às vezes você faz um investimento de mil reais eu estou falando de mil mas bem aleatório mesmo mas um exemplo você fez lá um investimento de mil reais e você tem um resultado constante de 15, 20, 30% sobre a sua banca todos os meses no final do ano você ganhou 3, 4, 5, 6, 10 mil reais então é muito mais positivo do que o gratuito o que é que eu indico para as pessoas primeiro você entra em alguns grupos gratuitos se identifica com o cara se identifica com o mercado vê taxa de assertividade gostou entendeu é isso aí você pega 2, 3 e segue aqueles 2, 3 entendeu gostou é isso aí você vai e decide qual grupo VIP você quer adquirir adquiriu ok entra e aí você vai seguindo não adianta você querer seguir todo mundo que você vai se dar mal então assim basicamente ao meu ver essas são as principais formas de um tipster ele ganhar dinheiro e qual é a minha ideia a minha ideia é pulverizar ainda mais o mercado de tipsters porém com profissionalização com qualidade com qualidade é o cara é um exemplo é o cara chegar e dizer assim pô eu fui formado é com o Feitosa para ser tipster então é diferente de você chegar e dizer assim ah não eu sou 0,1 0,1 de que cara 0,1 do telefone que você pega e diz que é o 0,1 aí qualquer um é 0,1 tem uns 6 anos no mercado e o cara vai ver tem o Instagram abriu a ontem né exato tipo o que é que dentro dessa minha ideia pô eu quero pegar pessoas que fizerem essa formação e que eu identificarem e que eu identificar um potencial potencial e trazer essas pessoas para dentro da minha equipe para poder ou ser tipistas junto comigo ou às vezes criar produto desses caras junto comigo então pô a ideia é que dentro dessa formação eu crie sociedade com vários tipistas desse ou que eu encaminhe eles para outras empresas porque hoje pelo nosso tamanho a gente acaba conseguindo ter relacionamento em todo o mercado e eu sempre fui um cara que gostei muito de ir nas feiras eu fui em feira em Londres Lisboa Barcelona Las Vegas Uruguai Argentina então assim eu rodei o mundo e em cada em cada feira dessa eu me relacionava com donos de casas de apostas a forma de falar a forma de conversar e tal eu nunca fui um cara que me posicionei contra as casas eu quero quebrar a casa eu quero derro não de jeito nenhum se a gente quebrar as casas de apostas não tem mais mercado tem mais apostador só que assim a casa de apostas ela vive do seguinte 95% é o mercado em geral e 5% é o mercado profissional se fosse todo mundo profissionalizado aí não existia casa de apostas não então a minha ideia é formar pessoas identificar pessoas com potencial e trazer essas pessoas para poder trabalhar junto comigo para poder direcionar essas pessoas das melhores parcerias de como ela fazer de como ela impulsionar de como ela aumentar os números dela eu quero é daqui a 2, 3 anos ter uns 10 caras da minha formação maiores do que eu em números em resultados em tudo e eu senti felicidade dizer poxa aquele cara ali participou da minha formação e é um cara que eu estou vendo crescer é quase como a visão de um professor de faculdade vendo um aluno seu virando juiz virando delegado federal ou então da área da medicina virando um grande cirurgião cara você se vê realizado até na realização da outra pessoa então eu tenho essa vontade porque também eu vou te falar cara a gente não vai viver isso aqui para sempre tem um momento que família e tudo eu vou ter que diminuir minha quantidade de viagens eu vou ter que diminuir o meu ritmo de vida eu as vezes olho assim o ritmo de vida do Netuno eu acho massa cara o cara vive lá no Rio Grande do Sul num lugar pequeno na dele vive a vida dele é tranquila não é o estilo de vida que se adequa a minha vida hoje mas daqui a um tempo vai ter que se adequar a mulher não vai aguentar eu nessa viajada toda semana para jogo para participar de evento podcast e vai para fora e volta é loucura demais então a ideia ela te acompanha em tudo não vai ela fica e me espera ela gosta de ficar em casa mas e também o nosso mercado ele é complicado imagina você está você está batendo papo com o cara e aí as vezes a mulher está perto e aí o assunto é diferente não dá tem algumas coisas que não encaixam algumas coisas eu levo trago junto a gente aí fica sai vai para os restaurantes que a gente gosta mas no ambiente de trabalho pouco e como é que você vai fazer isso? vai ter uma peneira vai ter um como é que é? como é que a galera por exemplo está assistindo esse podcast vai ver lá e fala assim Pedrão, quero participar como é que a pessoa faz? pronto a ideia inicial é criar um desafio gratuito onde dentro desse desafio eu vou selecionar ali 30 pessoas como é que você vai selecionar? pela história eu gosto de história eu gosto da pessoa que conte a história me fala a sua história a sua história de vida porque que você quer entrar no mercado de apostas eu gosto da história de pessoas humildes de pessoa que é batalhadora eu sou o tipo do cara que pode ser um um pensamento errado pode ser todos nós estamos suscetíveis a erro mas eu penso assim o cara que tem tudo na vida é muito mais difícil ele ter perseverança e determinação do que aquele cara que essa é a oportunidade da vida dele e ele tem que agarrar aquilo com unhas e dentes é tudo ou nada e eu vi a história da da Bianca aquela boca rosa e a história dela é muito isso ela veio da favela do Rio de Janeiro sem perspectiva de vida e agarrou tudo com unhas e dentes e foi pra cima e hoje é uma das maiores influenciadoras do Brasil também com empresa gigante multimilionária então eu gosto de história não é que o cara tem que contar mimimi chorinho historinha feia não eu quero tipo assim entender um pouco saber quem é a pessoa aí vai o ideal é que a pessoa pelo menos ela tenha um pouco de contato com o mercado uma noção esportivo de futebol e tal ter a noção ter a noção do mercado de apostas é importante pra participar do desafio é importante porque se não eu vou falar assim ó galera hoje o mercado hoje vocês vão entrar no jogo São Paulo contra Botafogo e eu quero que vocês entrem no mercado de handicap e mandem uma operação de handicap aí se a pessoa não souber o que é um handicap onde é que encontra o mercado e tal você vai ter um pouco mais de dificuldade mas a ideia é criar esse desafio dentro desse desafio eu vou selecionar 30 pessoas essas pessoas participam do desafio de forma 100% gratuita eu premi o primeiro segundo e terceiro colocado financeiramente vou dar um contrato pra o primeiro colocado ele tendo interesse pra participar junto comigo já da minha equipe e dentre as outras 30 pessoas se eu já identificar algumas pessoas com potencial pra poder participar da equipe eu já puxo pra poder trabalhar junto comigo esse é o teste desse formato de negócio que eu vou fazer de forma gratuita aí depois aí eu vou fazer o produto pra quem quer se tornar um tipster e aí eu penso em fazer algumas coisas assim bem legais bem diferentes mas tem data já pra iniciar como é que tá tem data outubro outubro a gente lança você falou também que você fez um formulário já deu tipo 7 mil pessoas 7 mil pessoas escrevendo esse formulário tá mais concorrido que pra entrar no Big Brother mano tá mais concorrido que vestibular de medicina se você dividir 7 mil por 30 não mas inclusive eu já tinha fechado o formulário mas como eu falei aqui sobre isso é a primeira vez que eu falo sobre isso sem ser nas minhas redes sociais eu vou reabrir o formulário depois disso aqui tá? fica aberto? vou reabrir então galera aqui vai ao ar o completo e vai aos cortes aí até o último corte você deixa aberto então o formulário Pedrão deixa então aí já tá combinado então já tá até eu vou me inscrever pô vou me inscrever lá eu quero participar disso aí eu ganhei um contrato dinheiro do Pedrão opa e aí mas aí você pretende tem uma duração por exemplo você vai começar em outubro você vai ter uma duração você vai como é que vai fazer? é algo que eu tô formatando não tem ainda definido né mas eu já tenho um esboço já a minha ideia é fazer uma live semanal com os alunos e deixando essa live disponível dentro de uma plataforma de cursos sim é algo que eu vi o Pedro Sobral fazendo no curso dele comunidade Sobral de Tráfego e é muito bacana porque você tem conteúdo novo recente constantemente então eu quero fazer isso e aí eu devo estipular um período acredito que de seis meses e aí muita coisa eu vou acabar sentindo dos próprios alunos por exemplo Pedro queria que você falasse hoje pra gente só sobre tráfego pra youtube eu vou lá aula só sobre tráfego pra youtube só sobre tráfego pra instagram como que a gente cresce telegram dessa forma como que a gente faz pra poder colocar o anúncio do nosso telegram no canal do nosso concorrente é possível então a gente vai lá e faz dentro do concorrente como é que eu faço os melhores criativos de anúncio você pode utilizar inclusive de ferramentas de inteligência artificial dessa e dessa e dessa forma Pedro como que eu faço pra poder criar conteúdo diário no meu instagram como é que surgiu o meu minuto de análise no instagram surgiu dessa forma então assim eu vou trazer tudo que já deu certo comigo e tudo que os alunos tem o interesse em saber e aí eu vou levar de volta não vai ser tipo assim não é um curso onde eu já vou estar com as aulas gravadas tudo prontinho tá aqui entregue aí se acabou então é algo que eu vou construindo junto com a galera sensacional galera já uma aula aqui pra você aprender e é o seguinte Pedrão você já sabe uma das maiores referências do mercado um cara sério ele não é só referência por números né números de instagram redes sociais ele é referência pelos seus resultados né então só acompanha essa fera aqui ô Pedro e como é que surgiu a ideia do cabeçudo lá cara isso vai ser tema de aula tá porque assim como eu falei né eu tô tirando do cara aqui ó como eu falei eu gosto muito de ler então aí tem um livro que se chama knockout é um livro que fala só sobre o objetivo de cada rede social e aí tinha ali dentro daquele livro algo que ficou na minha mente que foi o seguinte você precisa criar senso de comunidade então uma das formas de você criar senso de comunidade é apelido porque as pessoas se sentem mais perto de você então o fato ali da galera me chamar de cabeçudo ô cabeçudo cabeçudinho e tal isso gera um senso de comunidade de pertencimento de proximidade é como se as pessoas sentissem que são conhecidas amigas e tal e aí como é que surgiu eu tava no carnaval na Bahia descansando tava descansando no carnaval tava descansando não assim descansando eu peguei uma casa na praia afastado do carnaval fui dois dias lá no carnaval mesmo na festa e aí tava com amigos na casa e a gente se divertindo nesse carnaval eu acabei surgindo com o mercado de defesa de goleiro que aí eu fui descobrindo ele e aí a gente foi pro carnaval foi engraçado a gente foi pro carnaval foi cada um com um motorista dois carros aí eu falei assim ó eu sou baiano então eu conhecia bem o trajeto e por onde ia eu falei ó vamos pela orla porque se a gente for por dentro da ondina vai tá mais engarrafado e aqui a gente vai direto para lá onde tem uma estátua que se chama estátua das gordinhas e lá a gente já anda pertinho pro camarote salvador e aí o outro motorista queria ir por dentro do outro carro e aí o meu amigo fez ô Pedro o cara quer ir por dentro de ondina eu falei cara não porque se for por dentro de ondina tem que parar longe tem que andar muito não chega até a estátua das gordinhas aí ele cara aí beleza aí daqui a pouco o cara me liga de novo Pedro o cara tá dizendo que vai por lá falei cara tem que ir por aqui só que os taxistas em salvador eles tem que usar um adesivo para poder passar pelas barreiras no carnaval e aí cada adesivo dá direito a ir por um local e o do cara lá só podia ir por dentro e o meu podia ir pela avenida pela orla onde eu queria chegar só que o cara tava dizendo que era melhor por dentro porque tinha menos trânsito só que na verdade ele queria ir por dentro porque ele não tinha o adesivo do outro não queria falar não queria falar aí o motorista do outro carro foi porra cara esse seu amigo que tá lá no outro carro ele é muito cabeçudo que cara burro do caralho pegou e soltou assim aí meu amigo pegou e mandou áudio ô cabeçudo o cara tá dizendo aqui que você é burro aí começou a resenha e aí durante o carnaval todos meus amigos só me chamaram de cabeçudo só que eu tenho o apelido de cabeça grande desde a época do colégio eu sempre tive o apelido de cabeção fantástico mundo de bob cabeça de pirulito e tal já era parte da minha infância só que aí na vida adulta eu fui um cara que nunca liguei pra isso e é beleza cabeçudo cabeçudo aí eu peguei do nada soltei soltei no instagram assim já durante o carnaval fala meus cabeçudinhos cara isso deu uma pegada assim tão forte que nem eu imaginava aí os caras começaram cabeçudo 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 aí eu nem falei nada no youtube postei um vídeo no youtube de análise galera cabeçudo 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 falei ai então deixa se eles estão chamando então deixa a cabeçuda e aí eu associei isso é o senso de comunidade aí teve uma história engraçada eu tava em las vegas agora na copa américa aí a gente tinha ido pra uma boate eu fui pra uma boate com os amigos eu tava com minha esposa uma galera de casais e aí a gente foi pra boate aí eu sou o cara que sempre saiu mais cedo eu sempre vou embora mais cedo aí venho saindo com minha mulher e tal aí a boate lá era dentro de um de um resort de um hotel gigante lá tudo lá dentro desses hotéis aí era uma porta giratória tipo de banco aí quando eu fui saindo assim com minha mulher na hora que eu fui sair vinha uns caras entrando assim uns três caras o cara cabeçudo até aqui o cara fez assim seu marido é cabeçudo demais eu pego os palpites dele é muito massa e tal não sei o que eu falei carai valeu pode não bora e tal aí ficou resenhando e onde eu passo eu tava na festa em Goiânia esse final de semana os caras cabeçudo a minha palavra vai na resenha desse jeito e engraçado que você falou isso de pertencimento aconteceu comigo mas de maneira espontânea eu sempre usei os bordões de sensacional show de bola sempre sensacional show de bola aí quando eu fui criar o podcast eu falei mano que nome que eu vou dar que nome que eu vou dar aí a minha esposa falou assim se só fala show de bola eu coloco show de bola eu coloquei show de bola sensacional show de bola fiz até um um filtro com esses bordão e pega pega mesmo pega a galera gosta de se identificar e tal de ter as coisas aí se você for pegar o Tilt tem o Cobra Cobra da Bola e tal o Gabriel Zão tem a identidade com o Botafogo com a torcida do Botafogo aquilo ali é senso de comunidade também então você vê isso é algo a se falar no curso aqui sobre formação tipster que já tem o nome do curso não tem não tem então dê sugestões aqui pro Pedro dê sugestões pode dar sugestões aí ó Pedrão e falando agora também de um assunto atual e também um pouquinho polêmico não sei o que você acha também sobre isso durante esses anos que nós trabalhamos dentro do mercado houveram alguns hypes né hype do escanteio 10 minutos teve os escanteios asiáticos quando abriu uma linha menor né mais tempo e tudo mais também as múltiplas explodiu pra caramba e agora nós estamos aí no hype do placar exato né com valores altos a galera postando muito ali até não sabemos se de fato é ou não mas quem somos nós pra falar alguma coisa o que você acha sobre isso você acha que isso é cíclico mesmo do mercado vai aparecer um outro hype e tudo mais ou você acha que tem que acabar o que você pensa sobre isso vamos lá te falar minha opinião sincera né no início eu era completamente contra eu na minha cabeça ficava assim cara velho pelo amor de Deus placar exato múltipla e tal e aí o que é que aconteceu e aí eu escutei isso de um amigo e eu sou muito de escutar opiniões escutei eu falei cara faz sentido o que foi que o cara falou assim o cara chegou pra mim e fez assim Pedro você pra mim é um dos caras melhor de palpite que eu conheço na internet de ódio 1,60 1,70 1,80 1,90 2, ok só que assim querendo ou não o público não não se interessa tanto nisso quanto no mercado de múltiplas e aí eu não vou falar não vou ser hipócrita pra você mentir pra você que a gente não quer chamar a atenção do público lógico que a gente quer a gente tá na internet a gente quer que as pessoas conheçam o nosso trabalho o nosso trabalho é sério e tal então a gente quer ser visto né é ser visto engajar com a galera que a galera curta comente compartilhe cresça as nossas redes que a gente esteja sempre mais presente então assim dificilmente alguém vai falar isso de forma tão tão transparente assim como eu tô falando mas o que é que ele falou pra mim cara continua com o seu método continua com os seus mercados continua com as suas apostas que você é muito bom mas faz também um pouquinho das múltiplas um pouquinho de odds altas um pouquinho disso aqui porque tem uma galera que só opera nesses mercados aqui que só gosta desses mercados é aquela galera que eu falei aquele público de mega cena aquele público que é acostumado a botar 10 reais pra mil 10 reais pra 100 reais pra 200 reais então assim querendo ou não você vai atingir também um outro público uma outra parcela de pessoas então aí eu comecei a fazer também eu comecei a fazer algumas apostas de odds altas criei grupo de odds altas vez ou outra a gente acerta boas odds altas só que aí vem uma outra pergunta que essa você nem me fez dá pra viver desse mercado aí a minha opinião é que não eu não viveria do mercado de odds altas não é mercado pra poder viver não é esqueça essa história de que dá pra viver de placar exato de odds altas múltiplas eu ainda fico calado porque assim você pode fazer uma múltipla de um odds de 1.80 e ela continuar sendo múltipla porque o que determina a múltipla não é a odds é a quantidade de jogos de opções dentro de uma mesma operação da variável nem da variável exatamente então pra mim múltipla é viável lógico você fazendo múltiplas dentro de uma certa lógica com uma onde você tenha onde você monte a forma de você fazer não você pegar e juntar múltiplas aleatórias e vou colocar três empates todos os dias um dia vai bater não, não é isso se você pegar vai ter City contra Inter de Milão City pra vencer City pra ter mais escanteios e mais cartões pra equipe do Inter de Milão já que o City é um dos times que menos toma cartão no mundo beleza isso é uma aposta múltipla dentro de um mesmo mercado que deu uma odd de 1.90 aí é ok é uma aposta criada dentro mas viver de odds altas aí eu já discordo entendeu aí eu sinceramente pode ser que tenha gente que viva disso ou que diga que vive disso mas eu particularmente não consigo vislumbrar no longo prazo isso funcionando então hoje eu faço porque eu sei que as pessoas gostam porque as pessoas me pedem pedem muito de tudo que eu faço no meu Instagram nas minhas redes sociais o que a galera mais pede são odds altas e você tem uma assertividade boa né Pedrão tenho tenho mas é porque assim é porque a gente vai tentando montar dentro do que já é a nossa lógica os nossos estudos e juntando ali alguns mercados então isso é interessante mas o que eu acho prejudicial é as pessoas que querem vender a história de que odds altas é é fácil é fácil que dá pra ver disso tanto eu penso dessa forma que eu não tenho um grupo VIP de odds altas eu tenho um grupo de odds altas que ele é um bônus de quem entra nos meus grupos VIPs então ah comprei o super grupo VIP do Pedro ganha o odds altas comprei o grupo de escanteios ganha os odds altas comprou defesas ganha odds altas mas eu não vendo o produto odds altas por quê? porque na minha visão ele por si só ele sozinho não é algo lucrativo no médio e longo prazo então assim é algo legal é algo pra você fazer